Oi rapaziada, estamos aqui no Brazuca Invasão Z, estamos aqui no próximo hospital rapaziada, se liga, próximo hospital, estamos aqui vasculhando, verificando se a gente encontra medicamentos ou algo do tipo, ok? Estamos aqui meus cria, não tenho comida, não tenho nada, estou tudo lascado, cadê o cara que estava comigo? Não, tinha o cara que estava comigo, cadê? É doido, deixa eu pular aqui, que eu acho que por ali atrás tem algumas coisas, deixa eu ver aqui, se tem algum alimento, alguma coisinha, né? Que facilite, o zumbi vindo, toma, só uma maluco, é? Só uma? Que isso, o zumbi está fraco demais, água, água é bom, água é bom, mas não é bombão, Ué, água não quer vir, tá maluco? O trem que é esse, se você ficar quietinho, o zumbi não vem, rapaziada, lá, o negócio é que você não pode fazer barulho, ah, essa água não quer vir, não, tá louco, aí viu? Comecei a correr, ela veio, entrevistar, né? Vê o que eu acho, uma moedinha de prata, ó, ali tem tipo uma oficina, rapaziada, ó, aqui dá de achar coisa, hein? Chave bicha, mas não estou conseguindo pegar, caralho, estou conseguindo pegar, não, porque eu não sei, doideira, pé de cabra, doideira, estou conseguindo pegar esses trem, mano, que merda, hein, tá de sacanagem, Que bom que arrumaram esse negócio do loot ali dos médicos, cara. Como assim? Por quê? Ontem não estava dropando nada, pô. Que doideira, cara, não estou conseguindo pegar uns trem, cara, por quê? Que trem? Os trem aqui não estou conseguindo pegar, não. O que você não está conseguindo? É, dessas caixas aqui, pô, não consigo puxar para o inventário. Ué, você está, vê se não está cheio do inventário, olha em cima aí o tanto de peso que você tem. Com essa mochila aí você só aguenta 25kg. Ah, nada, tem espaço, tem espaço. Tem? Vê quanto que pesa o negócio. Não mostra. O que você está achando de valor nessas caixas aqui? Martelo, ferramentas. Bom, pô, é bom. Pé de cabra, não está vindo. Pé de cabra também, mas não estou conseguindo pegar esses trem, mano. Cara, do jeito que estava longe, estava impossível sobreviver. Que isso? Mas bora pegar uns zumbis na pau lá. Bora. Pô, esse cara, rapaziada, achei aqui aleatoriamente. Por que esse é de farmácia, vou usar? Nem sei o que é. Vou usar, não. Achou uma mochila maior? Não, estou precisando de uma. Ah, eu também. Preciso de um veículo também. Mas cadê o cara que estava atrás de mim? Preciso de um veículo também, cara. Cadê o cara? Cadê o cara? Ele, ele entrou por aqui, né? Aí, bora. Zumbi que jogou ele. Só uma, rapaz. Bora ali pra praça ali, matar uns zumbis ganhada. Vamos lutar a mão, pô. Quero fazer bastante no time. Deixa eu escolher aqui. Se achar uns os medicamentos, né? Vai que colado também, acho que já pegaram aqui o que tinha. Povo aqui é ligeiro, rapaziada. Cê é louco, povo aqui é ligeiro demais. Vai, rapaziada, vou estar ali na frente, matando uns zumbis, hein? Matar zumbi. Deixa eu pegar um meu machado aqui, né? Que é só uma. Não posso falecer pros zumbis aí. Ah, queria um conhecimento. Tô precisando também de comida. Aquele parado ali é zumbi. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. E aí, rapaziada, boa tarde. Tudo certinho, tudo mais normal em um dia de destruição. Ah, zumbi não possível. E o que cês tão fazendo aí? Só tão matando os zumbis. É, só zumbi. Então, vamos matar os zumbis. Cadê o zumbi? 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 Cadê o zumbi, cara? Agora que eu quero que apareça, não aparece, vai. Subiá, né? Quem sabe, volta. Quem sabe, aparece aqui. Tem alguém com carro da polícia. Tem alguém com o veículo da polícia aqui próximo. Se eu roubar esse carro aí, rapaz, já era. Perdeu o Playboy. Só praça, como que tá? Todo arregaçado. Cara, quando eu não quero, aparece um monte de zumbi. Quando eu quero, não aparece, vai. Que o endereço. Tá de sacanagem. Só praça aqui, rapaziada. Como que tá um caos. Caos total. Tem alguém ali. Salve, parceiro. Beleza. O que cê tá fazendo aí, meu compadre? Acabei de chegar na cidade, irmão. Dá umas dicas aí. Como é que funciona aí? Tem que sobreviver, cara. Pega aí. Troca um trenzinho aí. Troca de aquieta aí pra ficar no estilo. Conseguiu pegar, cara? Peguei, peguei. Deixa eu ver aqui. Cara, eu tô ficando com sede, rapaziada. Tem que tomar esse trem aqui, ó. Só que ele aumenta a infecção lá embaixo. Tá vendo a caveirinha? Aquela caveirinha lá embaixo é a infecção. E o do lado da infecção é a sede e do outro lado é fome. Aí quando eu tomo qualquer coisa que não seja a água tratada, aumenta a infecção. Pode ficar pra ser estranha, rapaziada. Nossa, eu vou. Tem como usar esse álcool? Não. Deixa eu usar um antibiótico pra ver do qual que é. Vou usar agora. Que coisa mais linda, mais cheia de graça é essa menina. Cadê o zumbi, cara? Quero matar o zumbi, não parece. E esses machadinhos, dá pra matar na porrada os zumbis ou não? Como é que funciona? Hein? Vai ser um canivete pra você aí, ó. Pegou? Não, acho que eu tô cheio, peraí. Aí, você pegou aí. Usa ele. Usar não, né? Bota lá em arma. Boa. Aí, o que? Uma facada só mata os zumbis? Isso. Bora procurar um zumbi zaiado, hein? Bora. Tá vendo a infecção ali, cara? Tá vendo aí embaixo ali, né? Aquela caveira. Tô, o que que tem isso aí? É infecção. Qualquer coisa que você comer que não seja feito, cozinhado, vai aumentar a sua infecção. E qualquer coisa que você tome que não seja água tratada, vai aumentar a sua infecção também. Mas aí, o que que recupera isso aí? Aí, você tem que tomar antibiótico, remédio pra diminuir a infecção. É. Ih, hu. Faleceu. Você é a polícia que eu separei recentemente. Vale, eu gostei, hein? Vai lançar com ela. Esse aí, se eu não lanço, vamos lançar assim, brogói. Qual foi, periquito? Tem medo da morte não, viado? Tem, tem. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Tô gastando, periquito. Vai lá. Vai fora, periquito. Tchau, periquito. Pode pá, é nóis. Os cara é louco, dá tecido. É nada, eles roubaram o carro da polícia e ficam andando igual retardado. Aí, vasculhou o zumbi, viu que ele tem alguma coisa? Tem um tecido aí, mano. Como que eu faço pra pegar mais mochila, tá ligado? Pra carregar mais. Tem que achar, tem que achar a mochila. Mas onde que é? Me lixo, me zumbi, olha o lixo aqui, ó. Não! Nossa, nós matamos junto. Teve sorte que nós acertamos o zumbi, senão nós ia se matar. Vai, vasculha aí. Eu tô quase morto agora. Calma aí, vai, vasculha o zumbi lá. Vou soltar um antibiótico pro cara. Soltei um remedinho aqui no gel, cara. Pega aqui, vê se vai ajudar você. O antibiótico aí é pra caveirinha? Pra que que é isso aí? Eu não sei não, nunca sei. É, tem um monte de coisinha no zumbi, mas não consigo pegar, cara. É, tô loucado. É, você é zumbi? Você é zumbi? Não. A loja ia tomar. Zoom, pra ficar de boa. Pegou antibiótico aí, cara? Solta um negócio aqui que eu não tô conseguindo pegar. Aí. Esse negócio não compensa agora, não, cara. Você acha que eu quero lugar. Vão me andando. Vê o que que me fala, antibiótico deu bom? Só a caveirinha só. Só a caveirinha toda? Ah, menos mal. Tem que procurar comida agora, rapaz. E trem pra tomar. Acho que tem uma conveniência lá em cima, né? Lá em cima tem uma conveniência. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá na conveniência. Encontra também nos bichos. Eu encontrei nos lixos aí. É lixo que tá dando mais coisa, então? É, lixo dá bastante coisa, cara. Deixa eu achar uma coisa aqui. Quer ver se eu achava uma mochilinha. Mochila é bom, cara. Já achou mochila nesse bagulho aqui ou não? Já, já. Já achei. Bora, bora chegar ali na... Bora chegar ali na lojinha ali. É isso, rapaziada. Desbravão no mundo. Desbravão no mundo, maluco. Mas não perde, não. Opa, que trinco é esse aqui? Garrafa quebrada. Essa garrafa ali serve como arma também. Tem um esqueleto aqui, cara. Que doideira é essa? E aqui não tem nada. Olha só, já pegaram é tudo. Pegaram tudo que tinha aqui já. Fechou alguma coisa aí pra vasculhar? Achei mochila escolar. Só que não consegui pegar. Tô lotada. Mochila escolar ou mochila de viagem? Não, olha. No lixinho aqui, ó. No lixinho. Bota seus três, cara. Pega aí que é bom. Hoje tá difícil aqui, hein, rapaziada. Acertei. Achou a mochila? Pegou? Pior que não. Usa ela, cara. Eu tinha achado quando eu tava sem espaço, tá ligado? Aí fui procurar de novo. Aí sumiu. Vamos azar desse lugar aqui. Tudo lascado. É isso, rapaziada. Proeficiência mecânica? Opa. Deixa eu usar essa proeficiência mecânica. Ah, pô. Esfudiu. Esse livro aí cê usa, pô. Esses livros que cê acha? São conhecimentos. Cara, pra cê achar um tribo a tomar, mano. Tô com sede. Nada. Só garrafa vazia, mano. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, maluco, ó. Nada. Aí bora procurar um cliente que não acha de tomar aí. Que não tem nada pra tomar. Tem umas caixas aqui, ó. Que eu nunca vi, não. Então, possivelmente, pode ser que seja. Achei que vem a roupa, cara. Achei que vem roupa aqui, né? Na loja de roupa, né? Então, achei que vem roupa. Proeficiência culinária, muito bom. Proeficiência mecânica, já tenho. Pô lá. Aí, nós temos que chegar lá no observatório, cara. Aí, nós temos que chegar lá no observatório. Como que faz? A pé não dá não, né? Longe pra caralho. Pé mesmo. Vamos. Fudeu. Preciso de água, cara. Preciso de água, véi. Tô lascado. Qualquer coisa pra tomar. Só vamos passar no hospital ali antes pra vasculhar lá. Você acha medicamento? Boa, fechou. Você achar uma aguinha também pra você, né? É, lá tem. Ela tem freezer. Ela tem freezer. Dá de pegar uns trem lá pra tomar. Qual fontaria? Acho que isso aqui é o Jardim. As moedas de bronze aí serve pra quê? Fazer troca. Vamos entre. Fazer troca. Serve com moeda de troca. Mano, você apertar cá. Você pode usar uns pontos pra aumentar a sua velocidade, ok? Boa. Eu vi lá. Mas tem zero ponta aí. É isso, cadê? É mesmo? Olha o cachorro. É zumbi esse cachorro? Totó. Cara, não sei o que tem que fazer com os cachorros, não. Ué, cachorro sumiu? Achei água. Mochila de viagem. Essa é boa. Boa, deixa eu ver. Opa, deu bom aqui com a mochila, hein? É isso, mochilinha melhor. Bora lá no hospital. Tá achando uma parte trem, rapaziada. Não quer ver ali dentro do Vanilla se tem alguma coisa, não? Spá não, hein? Tomar uma aguinha aqui. Usar um analgésico. Antifirmatório. Não sei à toa, mas tudo bem. Zumbi zaiada no chão ali. Eita, cara tá lá pra trás. Cara, tá dando bom, tá dando bom. Tá dando bom demais. É, fizeram uma chacina com zumbi aqui. É isso. Como funciona as mochilas? Eu posso usar várias mochilas e vai acumulando? Não, você pega uma melhor troca. Qual que é a melhor? É, escolar. Aí vem de viagem e depois eu acho que é de exército, alguma coisa assim. Aí, bora lá no hospital, achar uns medicamentos, senão vai dar ruim. Aô, forasteiro. Tá dando bom, rapaziada. A caminhada aqui tá dando bom demais. Oxi, por aqui. Rapaziada, essa cidade tá um desastre. De desastre. Coideira. Achei esse cara aleatoriamente do nada, né, rapaziada? Cês viram? Lá na frente. Lá tem medicamento, cara. Medicamento é muito bom. É, eu tô cambaleando aqui com pouca vida. Zumbi ali. Vai tomar. Vai tomar. Vai vendo aí. Mata zumbi! Toma, toma, toma. Eu acho que sim. Achei nada até agora. Foi, foda, hein. Mano. Tá alguém ali. Opa. Preciso urgente do antibiótico, alguém que cês tem? A gente também tá procurando, mano. Mano, eu tô precisando urgente. Tá, ô, cê. Tô procurando, tu tá foda. Tá foda, hein. Antibiótico é difícil de achar, hein, rapaziada. Antibiótico, remédio, essas coisas, tudo difícil. Não é fácil, não. Difícil mesmo. Alguma coisa aí, mano? A não ser o antibiótico, no caso. Cantil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem. Achei, achei antibiótico. Ah, mas cê vai usar. Antibiótico é pra você se curar. Tu sabe como eu recupero a vida abaixo do seu... Antibiótico. Não, é, eu já vou... Mandar, tem alguma coisa aqui. Não, vou te viar. Mecânica, acho que já tem. Pega aqui uma chave inglesa aqui, mano. Uma fantaria. Tá indo ser o antibiótico, cê vê? Pesca. Água. Eu acho que eu vou... Não consigo comer nada. Eu achei que eu achava inglês aí. Serve pra matar ou serve pra alguma outra coisa? Serve pra matar e também cê precisa pra fazer umas coisas, mano. Cantil mesmo cê precisa fazer uma caixa de ferramentas. Ah, valeu, mano. Fechou, mano? É nóis. Tá hard, essa porra. Aí, vou subir pro observatório. Alguém vai? Foi do nada, velho. Lá que é safe, pô. Vou pra lá, vou pra lá. Tô bora. Só comer um bagulho, peraí. Ninguém tem cantilho aí, não? Não, mano. Procurando fazer também. Cê tem cantilho aí, meu parceiro? Tem não, né? Comendo essas besteiras aqui, me lasco. Aí, pai. Vai ficar aí, né? Vai lá pro observatório. Vamo lá, vamo lá. Vambora. Olha que é o bagulho doido. Tu não achou nenhuma bandagem por aí, não? Chegada. Bandagem cê consegue fazer, esse pago. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Senão vai demorar pra nós chegar. Deixa eu ver se eu quiser te ajudar, peraí. Tu sabe o caminho, pai? Sei mesmo. Aqui tem um monte de coisa. Você quer, não? Eu tenho um pesco aqui sobrando. Tu quer? Eu tenho, eu tenho. Já coloquei. Aí. Boa. Não tem bandagem aí, então? Aí, vambora, vambora, vambora. Vai que já aparece aqui um antibiótico, né, rapaziada? Vai que... Vambora, vambora. Dá uma bandagem pra cê, viu? Vambora, vambora, vambora. Vai salvar, hein? Eita, perdão. Perdão, perdão, perdão. Perdão. Perdoei mesmo. Tem uma bicuda no cara ali, rapaz. Tá de sacanagem, mano. Ah, rapaziada. Trenca é doido assim mesmo. É doido, doido. Mas é foda. Deu certo, hein? Deu, deu. Eu tenho conhecimento em medicina e farmácia, mano. Aí eu consigo fazer bandagem, tá ligado? Caralho, cara é médico mesmo. Consegue levantar a nós. Mano, então, eu acho que eu consigo levantar. Só que eu não sei como que faz, entendeu? Caralho, salvou demais essa bandagem, mano. Agora eu vou conseguir correr, tá ligado? Pô, bandagem é bom, cara. Se tiver álcool e tecido, eu consigo fazer mais. Pior que eu nem peguei esses bagulhinhos. Então, bora lá, bora lá, então. Bora pra... Qual que é o caminho lá do observatório? Mano, se pode... Eu tenho cinco álcool. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tem o álcool. Ah, eu consigo fazer bandagem. É álcool e tecido. Pode parar, nós faz na ida aí. Bora, bora. Cadê o outro que tava com nós? Pra onde que é o caminho, sem saber. Por aqui, rapaziada. Isso é que é o seu caminho. Por isso que é bom ter um automóvel, sabe? Tem carro? Tenho, não. Rapaziada, lá vai eu. Fazer a caminhada tudo de novo, hein, rapaziada. Tudo de novo. Poucos zumbis aqui, né, mano? É, mas na rua que tem, mano. Tem um lá na frente. Esse aí não é zumbi não, cara. Tá maluco? Toma o que é o bandagem, toma o que é o bandagem. Pensei que era zumbi também, mano. Toma o bandagem. É isso, mano. Se você ficar andando aí sozinho, você vai tomar um rato? Não, o cara tava ali desmaiado e sumiu. Obrigada. Ah, entendeu. Vai pra você, Matal? Esse bagulho é feio. Vai lá pra você, Matal, vai lá. Ah, eu tô indo pra lá. Falaram que lá é lugar de bolo. É, vamos lá. Toma lá que é bom, cara. Tá mancando ainda? Tá usando a bandagem aí? Tá usando agora. Agora acabou eu botar aí alguma coisa? Hã? Ele tinha muita coisa. Tem que ficar a Ivete alguma coisa? Eu tenho. Eu tô aqui na minha mão. Ele tinha muita coisa, mas ele sumiu. Ele tava cheio de livrinho, pneu, pute de carro. Aí é bancada. Vambora. Rapaziada, chão, hein? Chão. Tá que lá é chão. Vinyl World. Wheels. Vinyl World Wheels. É, creminha aqui é teno. Prima aqui é teno, seu rapaz. Vambora, vambora. Tem que dar bom. Tem que chegar lá pra guardar essas paradas. Essas paradas aqui tá salvando. Zumbi. Aqui tem zumbi, hein? Aqui é bom. Ih, tem alguém que... Aham, aham. Ó, catica. Catica. Toma, rapaz. Opa. Isso aí, os caras tão se aplicando no zumbi, zaiada. Vambora. Zumbi ali. Ixi, matou. Ó, chuchu. Saltar ele, mano. Ele quer, hein? Tá correndo. Cadê ele? Só o correndo. Tô subindo aí, tá correndo. Sem vergonha. Tem que descobrir como que eu consigo levantar os seis, mano. Que aí fica mais... Hum... Isso é alguma coisa barra, medicina, alguma coisa. Munta nele, hein? Papo 10. Oi? Tá pronto? Então toma banho aí pra mim te buscar. A minha já deve ter isso. Toma banho. Tô chegando no observatório. Ô, lugarzinho longe, rapaziada. Mia, tem outro céu. Que aí? Alguém ficou pra trás? Acho que tem um doidão lá pra trás, não tem? Alguém ficou pra trás. Toma água aqui. Já era. A gente tem que passar por aqui, ó. Não, tá atorado aqui no meio também. O quê? Que é o Zé Prigueta. É o quê? O quê? Meu nome é Cheiro. Cheiro? Vambora, vambora, vambora. A meta agora é chegar no observatório. Deve uma luteada boa até, rapaziada. Luteada boa até. Até que boa. Vambora, vambora. Chegando na casa dos patrões. Vambora, mete macho. Eu não posso moscar, não. Que se moscar aqui dá ruim. Observatório lá em cima já. Coisa boa, coisa boa. Às vezes no silêncio da noite. Vambora, rapaz. Chegando no observatório, rapaziada. Até que o fim, né? Pelo amor de Deus. O lugarzinho longe pra gente chegar. Tá maluco. O que é isso? Lugarzinho longe. Mas tá dando bom. Tá dando bom. Isso que importa. É isso. Chegamos no observatório. Tem o cara ali. Vitinho, pretinho, catequese, maluco. O que você tá fazendo aí, escondido, cara? Pera aí. Vou ali no armazém. Oh, rapaziada. Cheguei, hein? Que bom que eu cheguei. Agora guardar minhas pára. Vixe, o tanto de gente ali no armazém. Tá maluco, rapaz? Vocês já tinham antibiótico, cara. Tem maldade aqui. Como que reanima, rapaziada? Me explica aí. Reanimar, reanimar no F8. Ah, beleza. Só que você tem que ter pro eficiência médica. Sim, sim, só médica. Então é só reanimar, só. Ô, de branco, dá uma licencinha aí pra me reanimar o cara. Uh, tem espaço. Ah, tá reanimando já. Alguém, ó, mano, tem... Sem maldade aqui, mas alguém quer... Quer o item, tá? O item, mangueira, mano. Cara, você não... Ninguém tem antibiótico aí, não, cara. Caralho, eu consegui pegar um pneu aí. Pra quem tem carro aí, eu tenho um pneu. Não, que eu tô sobrando aqui, mano. Ele tá ocupando espaço no meu armazém. Pode soltar aí que eu pego, mano. Eu passo... Ali, ó, ali, ó. Vem cá, vem cá, vem. Galão também, não? Pera aí. Tenho... Eu tenho a garrafa vazia, papai. Ah, você fala de galão. Galão de gasolina, tá ligado? Pô, o meu carinho... Ah, tá cheio? É, o galão... Alguém precisa... Ele não é cheio mesmo. Ah, sim, sim. Não, não, não. Alguém tem bagulho de culinária aí, Paulo? Eu vou morrer aqui. Não, eu tenho negócio de mecânica se você precisar. Ah, joga aí no meu... Não, ainda. Mano, o bagulho... O bagulho... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, velho. É que eu vou precisar soltar algumas coisas. Bagulho pra não deixar acumular espaço aqui é... É... É craftal que tem que trafitar, mano. Senão... Senão acaba, velho. Senão dá ruim. Hum, tem mais nada. Sarinha. Não, na real tem o martelo. Você quer? O martelo é bom. O cara só queria um antibiótico, eu vou me... Ah, cala a boca, Peringão. Pelo amor de Deus, pai. Toma um folho, maluco. Aqui, quando eu já começo a ficar mal, eu já... Valeu, Peringão. Fora, maluco. Joga a radinha pra mim, Peringão. Quando começa a ficar mal, eu já saio fora, velho. Ah, joga um antibiótico no meu peito que eu tô quase... Não, vai lá na busca, não vai lá na busca, pai. Sendo infectado. Não, mas já tá no últimozinho, um pinguinho já. Tu guardou os bagulhos? Mas... Guardei. Você vai me dizer que você tá usando os livros de aprendizado, velho. O que que tem? Pô, viado, pra usar esses bagulhos, melhor você... Tá ligado? Juntar um monte de medicina, esses bagulhos assim, entendeu? Aí depois você começa a usar isso, mano. Porque senão você vai ficar gastando. Quando desmaia, tu perde tudo? Perde tudo aí, pô. Ah, tá, cara. Eu não sabia não, por isso que eu tava estranhando. Onde que guarda o bagulho aqui, rapazinha? Aqui no bonecão aqui do posto. Ninguém tem nenhuma agulhinha aí, não. Opa, opa, quem precisa de água aí, pô. Não tá tratado na mão. Cara, eu só preciso de um antibiótico, velho. Um só, só pra me ajudar. Mas é, bora fazer o cantil, papai. Eu dou uma chave mixta. Boa tarde. É isso, rapaziada. É isso, é isso. A aventura de hoje foi boa demais, né, rapaziada? Rendemos, andamos, formamos um pouquinho. E é isso. Então aguarde o próximo vídeo, que no próximo vídeo tem mais, rapaziada. E com certeza vai ter... E com certeza vai ter... E com certeza vai ter...